Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando o nosso programa Janela Aberta, nesse primeiro de 2019, com um cenário novo, com vinheta nova, muita alegria, porque sempre com você, para você, na verdade, que a gente, pelo espectador, pela espectadora, que sempre nos acompanha, nos dá o prazer da sua audiência, que a gente trabalha, que a gente faz todos os programas aqui da TV Nazaré, da Fundação Nazaré. A gente trabalha com muita alegria sempre para trazer o melhor para você. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o movimento Cursilhos de Cristandade. Com certeza, você já deve ter ouvido falar do movimento Cursilhos da Cristandade. Eu, desde a minha juventude, eu me senti sempre jovem, mas desde a minha vida de jovem, da década de 80, 90, quando eu trabalhava aqui na Arquidiocese de Belém, eu escutava falar do movimento de Cursilhos da Cristandade, da força do movimento de Cursilhos da Cristandade. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse movimento que atua de uma maneira importante aqui na Arquidiocese de Belém. E nós trouxemos como convidados, a quem a gente já agradece nesta noite, por estar aqui conosco, o padre Antônio Matius, que é o diretor espiritual do movimento de Cursilhos da Cristandade. Boa noite, padre Antônio. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu fico muito agradecido por ter vindo aqui ao nosso programa. Seja bem-vindo. Boa noite, Diácono Teo. Boa noite, Michele. Boa noite, o povo todo. É com grande alegria que eu estou aqui. É um privilégio de eu poder dar alguma das minhas mensagens exatamente sobre esse movimento belíssimo e grandioso que é o Cursilho da Cristandade. Antes de o senhor fazer alguma pergunta, eu queria dizer o seguinte, na última ultréia que o Papa Francisco fez na Espanha, ele insistiu muito. A ultréia quer dizer um passo mais à frente para a evangelização, para o trabalho de igreja. Na Espanha ele disse assim, mantenham o carisma de vocês, cursilistas, porque o movimento de Cursilho é o movimento mais atual. É um dos melhores movimentos que existem na igreja, dos mais úteis que nós temos. Que bom. É isso mesmo. Nós estamos também aqui recebendo o Michel Mamed, que é vice-coordenador do Grupo Executivo Diocesano, o GED, Grupo Executivo Diocesano, aqui da Arquidiocese de Belém. Michel, muito obrigado também por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Seja bem-vindo à nossa janela aberta. Boa noite, Théo. Boa noite, Padre Antônio. Boa noite, os espectadores. A gente agradece muito a oportunidade de poder falar um pouco desse grande instrumento de evangelização, que é o movimento de cursilho de cristandade, que transformou a minha vida e que transforma muitas vidas também dentro do nosso trabalho na Arquidiocese. Obrigado, Théo. Muito bem. Padre Antônio, o que é, na verdade, muita gente conhece o movimento de cursilho, mas muita gente também não conhece. É a primeira vez que alguém pode estar escutando. Então, apresente para nós o que é o movimento cursilho da cristandade. Bem, em primeiro lugar, cursilho é uma palavra espanhola, que quer dizer um curso pequeno. Ah, tá. É, a base de um curso. Uma vez era três dias, hoje já é dois dias. Aonde é apresentado a essência do cristianismo, o querigma. Na base, não tanto teórica, mas prática. De vida, de testemunho. Da cristandade é porque você apresenta Jesus Cristo, apresenta como deve ser um cristão, o que o cristão pode fazer e tal. Isso é que é cursilho. E cursilho, então, a gente começa no encontro desses dois dias e tal. E depois, a gente prossegue na formação, no estudo e no trabalho para Jesus Cristo. Como o Papa Francisco dizia, um dos movimentos mais úteis e mais atuais da sociedade é hoje. Quando nós não podemos pensar cada um só em si mesmo, mas tem que procurar o bem, a alegria, a felicidade e a salvação dos outros. Pensa em ti, sim, mas pensa também no teu irmão que precisa de ti. Muito bem. Michel, aqui nas nossas pesquisas, a gente viu que começou na década de 40, na Espanha, esse movimento. Mas, assim, qual foi a essência desse movimento? Como é que ele começou e como ele chegou aqui em Belém do Pará? Bom, o movimento surgiu na Espanha, na época, pelo entusiasmo de jovens, que estavam enfrentando, na época, uma crise do cristianismo e com o sentido de se tornarem líderes e poder propagar ainda mais o Evangelho. Na época, surgiu uma caminhada na Palma de Mallorca e eles iam entoando gritos de inspiração, como a Santiago Santos, o Treya. E ele veio para o Brasil já na década de 60, trazido para Belém por Dom Alberto Ramos em 1964. Então, esse ano, nós estamos comemorando 55 anos aqui em Belém. Estamos num ano bem festivo, com diversas atividades que vão ser desenvolvidas ao longo desse ano. Nós iniciamos as nossas atividades com uma espiritualidade que foi muito bem celebrada com o Padre Newton, aqui da Fundação, que nos deu muita inspiração para o início de caminhada nos 55 anos. Quer dizer, é um movimento pré-conciliar e pós-conciliar, Padre Antônio. Quer dizer, antes do concílio, depois, ele atravessou o concílio, né? Começou. Alguns desafios do concílio e depois aceitou os desafios do concílio Vaticano II. Começou antes do concílio, mas depois prosseguiu até hoje. Bom é também lembrar para todos os cristãos, que hoje o movimento de concílio, eles estão em 186 nações do mundo. Ah, certo. 186 pessoas do mundo. São milhares e milhões de pessoas que participam desse belíssimo movimento. Também, por falar nisso, antes do senhor perguntar, nós aqui em Belém, está na Arquidiocese de Belém, aproximadamente mais 8 mil pessoas já fizeram o concílio de cristandade. Quantas? Mais de 8 mil. 8 mil pessoas. Todo esse período, né? Todos esses 50 anos. Desde o começo até agora. E o bom é que quem faz o concílio nunca esquece. Eu encontro, ah sim, eu fiz o concílio quando era jovem, estou ainda encantado, nunca me esqueço e tudo mais, né? E essas pessoas que fizeram o concílio, elas vivem e estão inseridas em muitos lugares, muitas delas estão em trabalho missionário. Trabalho nas paróquias. Quando você vai numa paróquia, pergunta, mas vem cá, você fez algum curso na sua vida? Sim, eu fiz o concílio. O que você está fazendo aqui? Está na liturgia, está na acolhida, está no canto, está nos comentários, está na caridade, no dízimo, em muitos outros trabalhos de paróquia. E muitas vezes, não unem as forças dentro do espírito do nosso concílio. Isso que nós precisamos. Estão ali, muitos vivem, outros cruzaram os braços e não fazem nada. E isso é uma pena, porque seria um fermento fortíssimo para a igreja. Claro. Como o Papa Francisco disse, eu estou repetindo pela terceira vez, o concílio de cristandade é um dos movimentos mais úteis e mais atuais para a igreja. Então, eu poderia fazer aqui um apelo aos cursilistas adormecidos que acordem e assumam o seu papel de curso. Eu posso falar isso? Claro. Então, você que é um cursilista adormecido, acorde, 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 é o que dorme. Cursilista adormecido, acorde, porque uma vez cursilista, sempre cursilista. É isso, Michel? Perfeito. Qual é o carisma de um cursilista? Diga para nós. Nosso carisma consiste na transformação dos ambientes, vivenciar o evangelho com a sua própria vida. A essência do movimento é querigmático, vivenciar. Então, é um anúncio testemunhal. Então, como bem disse o Théo, uma vez cursilista, sempre cursilista. Nós costumamos sempre dizer que sempre quem faz o cursilho tem duas vidas. Uma vida antes do cursilho e uma vida após o cursilho. Então, desde já, também convidar as pessoas que não conhecem o nosso movimento, venham fazer o cursilho, que com certeza vocês nunca vão esquecer. Quando é que você fez o cursilho? Eu vejo você jovem, assim, como é... Eu imaginava, antigamente, que para fazer o cursilho só precisava ser casado. Eu tinha essa, na minha época de jovem, quando é a época do Frei Rogério, que ele ainda está vivo lá no Maranhão, mas eu pensava que fosse movimento para adultos. Eu vejo você jovem. Como é que foi que aconteceu na sua vida o cursilho? Para falar um pouco do testemunho seu. Bom, eu conheci o movimento de cursilhos em julho de 2013. Na época eu morava no Ceará, então eu fiz o meu cursilho no Ceará e comecei as minhas atividades lá. Quando eu retornei para Belém, sou daqui, moro aqui, minha família é daqui. Então, inseri nos trabalhos do GED Belém, através da Escola Vivencial. E aí comecei a minha caminhada, passei pela coordenação dos jovens também e hoje estou na vice-coordenação do GED. Eu acho que o que me deixa muito feliz é também ter proporcionado o cursilho à minha família. Eu consegui levar meus pais para fazer cursilho. Fizeram cursilho? Fizeram. Hoje são cursilistas ativos, graças a Deus. E estão trabalhando também no nosso movimento. Então, eu acho que o que é mais válido do nosso trabalho é isso. Poder levar o Evangelho para dentro da nossa casa, para dentro do nosso trabalho, para dentro da nossa vida. Levar Cristo a todos os ambientes. Esse é o carisma do cursilista. Quer dizer, trabalhar, se você é um professor, ser um cristão autêntico lá no ambiente do professor. Se você é um médico, ser um médico cristão. Vamos usar essa expressão, não é isso? Ser um engenheiro, um engenheiro cristão. Se você é um economista, ser um economista cristão. Enfim, ser um cristão no estado de vida em que você assume. Perfeito. Eu entendi, é assim mesmo? Perfeito. E sempre ressaltando que os valores, com esse sentido, manter sempre os valores cristãos acima dos valores do mundo. Então, nesse sentido, a gente tenta levar sempre o Evangelho com a nossa vida. Então, ser cursilista é ser um agente transformador do seu ambiente. Então, é interessante mesmo que chamar, convocar, porque hoje a gente precisa que os cursilistas, pelo menos os que fizeram, 8 mil é muita gente, né? Para que voltem à ativa, pelo menos voltem. Porque eu sei que há uma sede aqui de vocês, aqui na 14 de março, né? Aqui pertinho, aqui da TV. Para assumir, novamente, essas funções das paróquias também, né? Isso que o senhor falou. Um cursilista, ele pode assumir qualquer atividade dentro da igreja, padre Antônio? Pode. Um cursilista pode. E é bom que assuma mesmo. É aconselhável que assuma. Em qualquer lugar, dentro das estruturas da igreja ou fora das estruturas da igreja, ele arregaça as mangas e faz a sua parte. Ele trabalha em todos os setores, também nas igrejas, nas comunidades, nos grupos, nas pastorais, e também nas feiras, e também nos bairros afastados, e também dentro de edifícios, onde a igreja propriamente não tem vez, dentro de um condomínio. O cursilista entra e pode fazer a sua parte, levando Jesus Cristo e a palavra dele. Isso que é um trabalho que o cursilista faz. E tem toda uma formação depois, um acompanhamento, né? Tem uma formação. Aqui que está uma necessidade, que o nosso cursilio, ele se organiza muito em núcleos. Em grupos, grupo de cursilio. Porque o grupo, ele se reúne, digamos, uma vez por mês, estuda, aprofunda, une forças, trabalha, planeja o trabalho. E então, não é o trabalho só individual de cada um. Mas o trabalho individual de cada um é importantíssimo. Mas o trabalho de grupo, a união de forças, é muito mais eficaz. É muito mais, aí que é importante, então, que o cursilista, ele se engaje dentro de um grupo. O ideal seria que em cada paróquia, onde tem cursilistas, que surja um grupo ali. Porque também pela proximidade e tal. E se reúna. Eu aconselho reunir uma vez por mês. Uma vez por mês, o grupo se reúne. Reza, se quiser, canta, estuda alguma coisa, aprofunda alguma coisa, examina. Faz um, digamos, uma avaliação do trabalho que fez, ultimamente. Planeja, olha, seria importante nós fazer esse trabalho. E com o espírito, como o Michel falou, com o espírito próprio, típico nosso. Que é fermento de evangelho. Fermento na massa. Fermento na massa. Para a transformação do mundo, do ambiente e da realidade. Isso que também, quando a gente vai, por exemplo, em trabalhos, em feiras, até no ver o peso, a gente faz. Em condomínios. É justamente com a finalidade de cumprir a nossa missão. Essencialmente, a igreja existe para ser missionária. Assim surgiu no começo. É assim que Jesus quis a sua igreja. Vive o cristianismo, não só para si, mas com amor verdadeiro em relação ao próximo. O maior amor é a salvação dos outros. Claro. Quanta violência a menos, quanta maldade a menos, quanta corrupção a menos. Teria se os cristãos fossem mais missionários. E o Cursilho vai nessa direção. Nessa direção. Isso mesmo. Estamos falando sobre o movimento Cursilhos da Cristandade. Estou recebendo aqui o padre Antônio Matius, que é diretor espiritual desse movimento. E o Michel Mamed, que é vice-coordenador do grupo executivo de Ocesano, o GED, aqui da Arquidiocese de Belém. E queria depois saber, depois do nosso apoio cultural, como é que é uma experiência de Cursilho. Uma pessoa que está querendo fazer o Cursilho da Cristandade, como é que ela faz? Para ser um Cursilhista. O que acontece? Porque todo mundo que faz o Cursilho diz que não esquece. Mas por que que não esquece? Depois do próximo bloco a gente vai saber o que experiência é essa, inesquecível. Não saia daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre o movimento Cursilhos da Cristandade. Estamos recebendo o padre Antônio Matius, que é diretor espiritual do movimento Cursilhos da Cristandade e o Michel Mamed, que é vice-coordenador do grupo executivo diocesano, o GED, aqui de Belém. Também estão aqui conosco nessa noite, nos explicando um pouquinho mais desse movimento tão importante, já com 50 anos aqui na Arquidiocese, que muito trabalho, realizando muitas atividades aqui em Belém. 8 mil pessoas já realizaram o Cursilho aqui em Belém. E nós aqui brincamos um pouquinho no primeiro bloco, dizendo que você que já realizou o Cursilho e que se impactou com a experiência do Cursilho, tem que agora acordar. Porque às vezes dá uma anestesia, você fica um pouquinho assim, assado. Não, acorde um pouquinho, assuma as suas funções do Cursilho, porque ele sempre está de portas abertas daquele que realizou o Cursilho. Michel, eu queria que você explicasse para nós o que experiência é essa do Cursilho que você escutou o padre falar, quem fez o Cursilho não esquece. Por que que não esquece? Como é que é o Cursilho? A experiência do Cursilho em si. O que é que é fazer o Cursilho? Bom, é um encontro de dois dias, você entra na sexta-noite e sai no domingo. E o que a gente pode dizer, não podemos falar muito por causa dos nossos segredos. Os segredos. Mas o que a gente pode deixar muito claro é que é uma experiência maravilhosa de encontro consigo mesmo, de encontro com Cristo e também de um incentivo a uma ação transformadora na sua vida e na sua vida comunitária. É uma experiência muito profunda e intensa, onde você vai com certeza ter um encontro maravilhoso com o nosso Salvador, com Cristo, com Maria, onde você passa de fato a despertar em si mesmo um compromisso de cristão e como agente de transformação da sociedade. Mas existe assim, você falou ainda agora que tem um pré-Cursilho, tem um Cursilho, tem alguma coisa que prepara. Quem quer fazer um Cursilho? Como é que faz, por exemplo? Eu quero fazer o Cursilho da Cristandade. Faz como? Vai lá na sede, não sei. Isso, perfeito. A prática da coisa. Nós temos três tempos no movimento que chamam de pré-Cursilho, como você disse. No pré-Cursilho é onde nós identificamos essas pessoas que pretendem, que gostariam de se inserir no movimento. Basta nos procurar. Nós temos a nossa casa que fica na 14 de março, quase de esquina com a Domingos Marreiros, número 1115. Nos procurem. Nós estamos também com núcleos em algumas paróquias e comunidades, como no Tapanã. Nós temos atividades no Conjunto Providência. Certo. Nós temos o Lançante de Virgem no Panorama 21. Temos o Núcleo de Jovens. Para quem é jovem e também está interessado em se inserir em alguma comunidade, nos procurem na nossa casa. Tem os nossos telefones para contato 982-733-544. Que estão na tela. Que estão na tela. Nos procurem. Sejam bem-vindos. Sejam acolhidos. Aí, durante esse... Após fazer o Cursilho, nós temos a dinâmica do pós-Cursilho, onde você vai se inserir como para atividades nas comunidades ou na paróquia que você participa. Venha nos conhecer. Será um grande prazer. Ou volte, como você bem disse, aos cursilistas que estão um pouco afastados do movimento. A casa sempre de vocês. Será um grande prazer, uma grande alegria que vocês voltem para a nossa comunidade. E depois dessa experiência, Padre Antônio Matilda, transformadora, o senhor que é diretor espiritual, em geral, o que é que acontece? A primeira, tem que ter o Cursilho, acho que o primeiro impacto é na vida do Cursilista. Isso perceber que ele sofreu um baque. O Cursilho tem que impactar a vida do Cursilista primeiramente. Sem dúvida, porque o Cursilho, ele tem a preocupação, em primeiro lugar, de transformar a pessoa. Isto é, é um facho de luz. Você abre os olhos. Você entra em contato com Cristo. Entra em contato com a igreja. Entra em contato com o espiritual. Aí, às vezes, alguns Cursilistas dizem assim, mas quanto tempo que eu perdi na minha vida. Ah, eu sou católico desde toda a vida, mas eu nunca pensei nisso. Então, é o impacto interior. Por isso, o Michel disse, não dá para explicar. Porque essa experiência você vive. Certo. E quem trabalha nesse Cursilho, em primeiro lugar, o Cursilho não é uma obra humana. Fato está que nem fundador tem, mas é o próprio Espírito Santo. Certo. O condutor do Cursilho é o Espírito Santo que age e que ele inspira a pessoa. E ali, outras pessoas, né, que já são Cursilistas e vão e tal, eles mostram, olha, o caminho é esse. Eu andei por aqui, estou fazendo isso. Vê você, eu era assim, agora sou assado. E o cara vê que, de fato, é a verdade. Então, ele, movido pela graça e pelo poder do Espírito Santo, sofre uma mudança. A ação dele também, ela depende da mudança interna. Ninguém dá o que não tem. Uma lâmpada queimada ou desligada não ilumina nada. Mas se a lâmpada estiver cheia de luz, ela ilumina. Aí que o Cursilista, quando ele realmente assume Jesus Cristo, assume a posição de membro de Cristo, responsável pela igreja, ele tem a tendência de fazer a sua parte. Quando nós falamos, esses Cursilistas que estão, por exemplo, afastados, dormindo, eles nunca esquecem o Cursilio. E muitas vezes agem. O que para muitos está faltando é participar do grupo. Jesus Cristo, quando fundou a igreja, ele fundou a igreja como um povo, como um grupo, como uma comunidade. Para trabalhar em conjunto, na mesma direção. Aí a importância então, desses que estão Cursilistas, meio dormindo, meio afastados. Entrem num grupo. Se não tem grupo na sua comunidade, na sua paróquia, formem um. Hoje nós temos sete, oito grupos só de Cursilio, em toda a Arquidiocese. Mas isso é muito pouco. Precisaria que tivéssemos pelo menos cinquenta grupos. As nossas ultréias hoje, muitas vezes, acontecem aqui na 14 de março. Mas muitas vezes podem acontecer em outros lugares que sejam mais próximos. Porque Belém, não tem dúvida, é uma cidade grande. Tem quase um milhão e quatrocentos mil habitantes. E o trânsito, e tá, dificulta. Então essa união dos núcleos, de preferência, uma paróquia ou duas, três paróquias. E esses encontros, dessas ultréias, que é uma pequena assembleia de grupos. O ideal seria, ora aqui, ora lá. Isso que deveria ser. É a união de força. O grupo planeja. Olha, em nosso ambiente, em nossa realidade, nós precisaríamos fazer isso. Fazem também busca, pesquisa. Qual é a necessidade mais importante aqui? E depois pega e parte. E vai nessa direção. Aí que a importância dos grupos de Cursilio é essencial. Para que o Cursilio possa ser eficaz. Muito bem. O senhor falou das ultréias. Eu queria que até o Michel explicasse. O que é uma ultréia? Bom, ultréia significa ir além. Ir além. É uma palavra espanhola que tem esse significado. E que são os nossos encontros mensais. Onde a gente congrega todos os Cursilistas. Todos os núcleos se reúnem para fazer uma avaliação do que eles praticaram durante um mês. E também nós celebramos. E fazemos um encontro de testemunho também. Onde sempre fica responsável um anúncio de um testemunho de caminhada. E um incentivo com o planejamento sempre para o mês seguinte. Das atividades que irão ocorrer. Sempre no mês seguinte ao que ocorre. Ah, tá. E todo primeiro domingo assim? Todo primeiro domingo do mês. Às oito horas normalmente. Na nossa casa de Cursilis na 14. Ou então como bem o padre Antônio falou. Quando algum núcleo solicita a coordenação que se cedir. Onde ele esteja alocado. A outra ia vai até aquele núcleo e realiza naquele ambiente o encontro. O encontro. E também vocês têm outras formas de encontro. Qual é? Pois bem. Nós temos um movimento baseado em um tripé. Que é oração, formação e ação. Então com base nesse tripé nós temos vários encontros. Encontros de espiritualidade que são realizados. Como bem disse, nosso início de caminhada foi celebrado como uma espiritualidade. Nós temos sempre, às segundas-feiras, às 19 horas, na Casa do Cursilis. A Escola Vivencial de Fé e Vida. Que são nossos encontros de formação. E a caminhada, a ação é feita com base nas ações dos núcleos. Ah, tá. A Escola Vivencial é toda... Todas as segundas, às 19 horas, temos formações com diversos temas. Documentos do movimento, documentos da igreja. Da igreja. Então nós temos como essência a formação. Que hoje a gente sabe que a nossa religião está muito carente de formação. Então uma das coisas que o nosso movimento prima muito são as formações. Então só para resumir assim. Então uma pessoa que faz o cursilho. Ela tem a experiência impactante na sua vida. E depois ela vai ter o momento nas casas, tanto da Escola Vivencial, as Utreias que se realizam. E também ela vai convidada a se engajar num grupo. Um grupo que se reúne. O grupo tem o seu horário específico ou tem o horário certo para cada grupo? Ou cada grupo tem o seu horário individual? Acaba que cada grupo define o seu dia e horário. Na nossa casa aqui na 14, por exemplo, nós temos alguns núcleos que se reúnem lá. Que tem terça-feira um núcleo masculino que se chama Misericórdia. Que se reúne às 19 horas. E o núcleo de jovens que se reúne aos sábados. São no segundo e quarto sábado. Sendo um às 10 horas da manhã no segundo sábado. E no quarto sábado às 16 da tarde. E Santa Edvigia. Santa Edvigia dá uma vez ao mês, né, pai? É, Santa Edvigia é no primeiro sábado de cada mês às 5 horas da tarde. Ah, sim. Que a turma escolheu por si. 5 horas da tarde, lá na igreja matriz, a gente arranja uma sala, outra e tal. E se reúne. Todo primeiro sábado do mês. Agora sim, Padre Antônio, por exemplo, um pároco que esteja nos assistindo e diz assim. Eu queria um núcleo do movimento do Cursilho na minha paróquia. Como ele faz? Bem, em primeiro lugar, nós podemos fazer uma visitinha. Explicar alguma coisa de como é o Cursilho. O que é que faz. Fazer as inscrições. Fazemos uma preparação. Pré-Cursilho. Uma pequena preparação. Faz o Cursilho. E dentro do momento que fez o Cursilho, forma o grupo. Forma o núcleo. Uma das coisas que nós sempre fazemos e temos sempre um pouco em vista, é que as pessoas que querem fazer o Cursilho, tem uma certa queda para a liderança. É uma certa queda. Não precisa que sejam grandes líderes. Claro que se são melhor ainda. Mas que se disponham de arrastar outras pessoas consigo, né? Então, quer escolher alguém? Pronto. E é importante também recordar um grande movimento que nós temos aqui, em nossa arquidiocese, é o ECC, encontro de casais com Cristo. O ECC surgiu fundamentalmente do Cursilho. Então, é um filho do Cursilho. Outros movimentos apostólicos também, que estão crescendo, graças a Deus, mas com uma mentalidade, um modo de ser um bocado diferente. O Cursilho, ele visa acima de tudo, buscar os mais afastados, os mais longe, aqueles que não vão para a igreja, aqueles que estão desviados da vida, aqueles que são mais materializados. Então, esses que a gente tem como prioridade, sem excluir os outros, mas coisa que o ECC, outros movimentos não fazem. Muito bem. Queria colocar novamente na tela os telefones 982733544, aqui, 981496682, sempre de Belém, é 91, o BBB de Belém. Por meio desses telefones, você pode entrar em contato com os coordenadores do Cursilho, passar, sem WhatsApp também, esse telefone, você pode usar, sem WhatsApp a gente não ouvir, é um problema. Mas, enfim, vocês podem utilizar mensagens, telefonar, passar mensagens, pedir algum auxílio, porque o importante é difundir a ideia do Cursilho e depois fazer também a experiência dos Cursilhos, porque hoje a igreja precisa desses movimentos que incentivem. E tem idade para fazer o Cursilho ou não? Qual é? Isso eu não perguntei. A partir dos 18 anos, de 18 a 30 nos jovens e solteiros, acima de 18 casado e até sem limite de idade para os adultos. Aí nós temos os cursos que serão realizados já esse ano agendados, de 29 a 31 de março para jovens, de 26 a 28 adulto masculino e de 3 a 5 de maio teremos o feminino adulto. Então, vamos repetir, 29 a 31 de março para jovens, aí esse é misto, ambos os sexos, né? 29 a 31 de março, para, atenção você que tem interesse em fazer o concílio, 29 a 31 de março para jovens de ambos os sexos. 26 a 28 de abril é o masculino adulto. Isso, a partir de 31 anos, quem for casado... Quem for casado também. Pode fazer. Mas só a parte masculina. Só os homens. Só os homens. E de 3 a 5 de maio... O feminino adulto. O feminino adulto. Aí o esposo que já foi, quiser que a esposa faça, que com certeza vai querer, manda no final de semana de 3 a 5 de maio. Certo. Só para explicar, não tem um retiro para... não tem um concílio para casais, isso não tem dessa forma. Não, não. É para homens, adultos, mulheres adultas ou jovens. Aí jovens pode ser... É misto, eu acho. A estrutura do concílio é esta. Então, 29 a 31 de março para jovens, 26 a 28 de abril adulto masculino e de 3 a 5 de maio para adulto, para os adultos femininos, né? Então, aqui você já tem toda essa estrutura. Quem quiser se inscrever pelos telefones que eles colocaram, que nós colocamos aí, que eles ofereceram, você já pode se inscrever. É isso? Vai para o nosso apoio cultural. Voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando para o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, falando sobre o movimento Cursílios de Cristandade, recebendo o padre Antônio Matius, que é diretor espiritual, e o Michel Mamed, que é vice-coordenador do grupo executivo de Ocesano, o Gégeo de Belém, já nesse último bloco. Fazendo uma pergunta interessante, Gui, como é que está organizado hoje o movimento a nível nacional? Como é a relação de vocês a nível nacional? Bom, nós temos os encontros nacionais, na verdade, as diretrizes de ação de todos os GEDs. O movimento está presente no nosso país inteiro. E as diretrizes são feitas pelo nacional, que é o GEM, o Grupo Executivo Nacional. Então, ele traz as diretrizes, são realizados encontros anuais com o nacional. E também o Grupo Executivo Nacional vem para as Assembleias Regionais fazer formações com o tema do... Nós elegemos, eles elegem um triênio, um tema por triênio. Esse próximo triênio que se iniciou, nesse ano, nós temos como tema MCC, um caminho de santidade. Então, essas diretrizes vêm do nacional e a gente dissemina ela através dos GEDs. E é assim que vocês, por exemplo, nesses debates vão atualizando o movimento, por exemplo, nos problemas da atualidade, porque, claro, hoje a igreja tem necessidade de se atualizar. É assim que vocês vão falando, por exemplo, como é ser um cristão no mundo de hoje? Obviamente que o cursilista da década de 60 não é o cursilista já do ano, né, desses anos de hoje. Como é que é isso? A pergunta, ela é muito importante. Porque alguém pensa que o cursilho é de antigamente, que o cursilho era de uma vez, que o cursilho é... Já passou, né? Já passou. Mas o cursilho de cristandade é um dos movimentos que fica se atualizando sempre, continuamente, dentro da realidade do mundo, né, dentro da realidade da igreja. Por isso, por exemplo, para entendermos, veja, por exemplo, o movimento de cursilho de cristandade da arquidiocese de Belém, tem como meta número um, primeiro, o plano de pastoral da arquidiocese de Belém. Então, ele precisa estar bem atualizado e bem por dentro. Do momento que a arquidiocese agora vai fazer aquele congresso arquidiocesano, faz um novo plano, o cursilho já automaticamente vai se encaixar e vai assumir. E a mentalidade também, a gente vai atualizando sempre. Por isso que o Papa Francisco disse que, pelo que ele vê como Papa, o cursilho de cristandade é um dos movimentos mais atuais que existem no mundo, na igreja hoje. Sempre atualizado. Nada de... Claro que uma pessoa idosa, ela vai levar alguma das tradições dela, de antigamente, mas o movimento, como o movimento, é sempre atualizado. Hoje, como é que está a procura do movimento pelos jovens, Michel? Bom, muito importante porque, como a gente pode notar, a nossa comunidade está muito aberta e incentivando cada vez mais a participação dos jovens. O jovem como um protagonista, de fato, na sociedade. A gente sabe que, hoje, a realidade do mundo é muito complicada para um jovem cristão. Hoje, nós somos vistos como diferentes. Então, essa busca pelos jovens, ela tem sido um grande objetivo da coordenação do GED e transformar, de fato, o jovem como um líder cristão nos ambientes. Incentivando os jovens a andar contra essa corrente que é essa cultura de contravalores pregados pela sociedade hoje. Então, o nosso movimento, ele dá muita ênfase à abertura para o jovem. O jovem, hoje, precisa da igreja e o movimento se propõe a estar sempre de portas abertas e incentivando o jovem a estar ali dentro como um instrumento de evangelização. E vocês, por exemplo, debatem essas questões modernas, por exemplo, mídias sociais, a influência das mídias, porque essas questões têm que ser trazidas, né? Perfeito. Dentro dos cursílios, inclusive nos últimos dois anos, o tema tratado foi a juventude e as mídias sociais. Justamente porque a gente sabe que as nossas relações hoje são muito virtuais. E esse tema, a forma comportamental do jovem na mídia social, hoje reflete muito a vivência dele no dia a dia. E a gente sabe que evangelizar através das mídias sociais hoje também é um desafio. Às vezes a gente se sente até tolhido em compartilhar informações religiosas nas mídias sociais, gerando impacto nas nossas relações de amizade, propriamente dito. A forma com que o outro vai me enxergar, para mim, às vezes, é mais importante do que a forma como o Cristo está me enxergando. Então, claro que esses debates devem ajudar muito, né, padre, o cursilista. Outra coisa, a questão da Amazônia, como tem sido debatida? Porque eu fico imaginando, por exemplo, a potência que o movimento tem. Movimento de cursílio de cristandade, oito mil pessoas já fizeram o cursílio. O desperta, ó tu que dormes, você que fez o cursílio, acorde aí. O Papa Francisco tem uma preocupação muito grande com a Amazônia. Uma necessidade de evangelizar a Amazônia, de uma forma não só de presença, mas de pastoral. Como é que o movimento de cursílio vê esse desafio? É, o movimento de cursílio, ele estudou aquele documento, Laudato Si. Laudato Si, é. Para ver toda a região amazônica. Penso eu, não é que eu esteja por dentro de tudo que a escola fez, mas me parece que foi feito pouco ainda. Mas nós estamos aguardando, né, esse sínodo da Amazônia. E aí então a gente vai. E claro, não é só a floresta amazônica, embora a floresta amazônica seja algo de vital para a saúde de todo o Brasil e também do planeta. Isso não tem dúvida. Mas não é só a floresta. É as águas, é os rios, é as chuvas, é os índios. Amazônia tem muitos índios, né, tem os ribeirinhos, que são extremamente úteis para a preservação de todo. Então, eu não sei, até o presente momento, sei que o cursílio, nós estudamos aquela encíclica, Laudato Si. E agora estamos aguardando esse sínodo, que não atinge só o ambiente geográfico, mas a meta primeira, sem dúvida, é as pessoas, né. As pessoas de todas as categorias e, claro, não só nós que estamos aqui, mas todo o ambiente. Então, quer dizer, cada desafio que a igreja tem, o movimento incorpora para ele também. Inclusive, hoje está muito na moda, embora o problema já vem desde há 40, 50, 60 anos atrás, o problema gênero. Nós já estudamos e voltamos a estudar e ver a posição que nós assumimos, para dizer uma, né. Também nós vimos o problema da liturgia, que nós, infelizmente, dentro da igreja, temos muita falha em nossas celebrações. O movimento estudou, aprofundou, viu o que se pode fazer. E então, dentro do nosso grupo, quanto possível, a gente busca as soluções e busca melhorar. Fazemos, nós nos consideramos, cursilistas, como bons cristãos, membros de Cristo. Mãos de Cristo, braços de Cristo, olhos de Cristo, ouvidos de Cristo, língua de Cristo, coração de Cristo. Nós fazemos a nossa parte. Aí que está que muitos cursilistas ainda não fazem parte dos grupos e perdem essa imensa riqueza que o cursilho tem. Muito bem. Queria agora saber, Michel, quais são os eventos que vocês vão realizar neste ano? Vamos lá. Bom, nós temos, como já disse, os nossos cursilhos agendados, em março, abril e maio. De 5 a 7 de julho, nós cediremos o encontro regional de jovens, onde estarão os jedes de Macapá, Capanema, Bragança, Santarém, Parintins. Reunidos, congregados, a juventude da região vai se reunir para traçar as diretrizes da juventude para o próximo ano. E teremos os encontros nacionais, que serão em São Paulo, no segundo semestre de agosto. Também teremos as espiritualidades, além das outras mensais. Provavelmente, nós ainda não definimos a data de celebração dos 55 anos, mas será realizado também um evento em virtude dos nossos 55 anos. Tem também um encontro de jovens, não é isso? Isso, o encontro regional de jovens será realizado de 5 a 7 de julho, aqui em Belém, lá na Casa dos Padres Barnabitas. Mas esse encontro vai tratar de que exatamente? Qualquer jovem pode participar ou só os jovens? É para jovens já cursilistas. Então, seria interessante que o jovem que esteja interessado já em participar pode se inserir nesse próximo cursilho, de 28 a 30, de 29 a 31, na verdade. E aí, a partir desse, ele já estará apto a participar do encontro regional. No encontro regional, todos esses GEDs, que têm seus representantes jovens locais, se reúnem para tratar os desafios da juventude durante o ano na região como um todo e traçar as diretrizes e o planejamento para o ano seguinte. Só mais uma pergunta. Nesses encontros, as pessoas passam o final de semana, elas dormem? Como é que é um pouco a estrutura de logística? Sim, sim. Os encontros se iniciam na sexta-feira às 18 horas, a pessoa fica interna até o domingo às 19 horas, direito à alimentação, tudo, à organização. Paga alguma coisa, alguma taxa. Paga uma inscrição de R$70. De R$70. E tudo por esses telefones que a gente vai mostrar novamente aqui na tela, 982-73-3544, 981-49-6682, são telefones aqui do Movimento Cursilho de Cristandade. Por meio desses telefones, quaisquer dúvidas podem ser tiradas. Podem ser sanadas. É isso? Vocês vão sanar as dúvidas das pessoas. E todas as organizações também que vocês têm necessidade de fazer, as pessoas que queiram fazer, as dúvidas que queiram tirar, podem ser feitas por esses telefones. Principalmente em termos de preço, de onde vai ser, o que levar, tudo que vocês têm via mensagens. É fácil de tirar. Pode tirar ou então também acompanhar as nossas páginas do Facebook e Instagram, onde também a gente posta todas as nossas atividades. A página do Facebook é MCC Belém e no Instagram, arroba MCC Belém. Lá são divulgadas todas as nossas atividades e qualquer dúvida também pode ser sanada por lá. A nossa equipe de comunicação fica atendendo as pessoas por lá também. Foi inclusive como eu encontrei o Movimento aqui em Belém, quando eu fiz o Ceará, eu encontrei através da página do Facebook. Hoje as mídias sociais são extremamente importantes para a evangelização, né? Praticamente um jovem sem mídias sociais não se encontra, né? É verdade. Eu vou falar sobre a voz do Cursilho. Pode falar. Também, já que estamos falando de comunicação, eu quero dizer que hoje, antes desse encontro, eu estive aqui no jornal Voz de Nazaré, onde eu apresentei mais quatro artigos. São já 45 artigos que foram publicados no jornal Voz de Nazaré, com o título, O Cursilho de Cristandade. Uma semana sim, uma semana não. No jornal Voz de Nazaré, onde se apresentam as coisas básicas, essenciais, não tanto de atividades, mas de estrutura, da essência do cristianismo. Então, jornal Voz de Nazaré, o Cursilho de Cristandade, Padre Antônio Matius. Inclusive, lá tem o meu e-mail, quem quiser mandar sugestões, observações, é uma alegria de a gente poder receber. Voz de Nazaré, uma semana sim, uma semana não. Um articulista aqui conosco, o Padre Antônio Matius, do movimento Cursilho de Cristandade. Eu falava ainda a eles, antes de iniciar o programa, como é importante a gente poder fazer propaganda, publicidade, acerca de movimentos como o Cursilho de Cristandade, porque são movimentos que primam pelo trabalho do cristão no mundo. O estar no mundo, o ser cristão no mundo. O endereço só da Casa do Cursilho, qual é que as pessoas querem saber? Fica na 14 de março, número 1115, entre Boa Aventura da Silva e Domingos Marreiros. Também as pessoas podem se dirigir a essa sede, que é uma sede, inclusive, já bem antiga, podemos dizer assim, já bem conhecida. E as pessoas podem se dirigir lá. Lá tem os encontros também do domingo e das segundas-feiras. Perfeito. Então, os nossos encontros às segundas e aos domingos, e também alguns núcleos que lá funcionam. As pessoas que quiserem podem se inserir para participar desses eventos. Não precisa ser cursilhista, é aberto. Quem quiser só conhecer a nossa escola vivencial, pode ir, já sinta-se convidado, será uma alegria para nós acolhê-los. Padre Antônio Matius, faço o último apelo para quem fez o Cursilho e está dormindo. Vamos lá. Que acorde. Que acorde. Acorde não no sentido de cursilista mesmo, mas que acorde em sentido de trabalho de grupo, entrar dentro dos grupos. Grupo, núcleo, qualquer nome que você der, mas que afinal seja isso. Que se possa se encontrar cada vez em quando lá na sua comunidade e cada vez em quando participar dessas ultréias. E quem quiser fazer cursilho, se não tiver outro caminho também, fale com o padre. Telefone para a diocese ou telefone para esses telefones que a gente dá um jeito, né? A taxa que é cobrada, R$ 70,00, bem, quando alguém é mais pobre e tem dificuldades, então tem alguma outra pessoa que cobre a diferença, né? Que cobre a diferença, bem, não vai ser o problema econômico que vai fechar as portas. E por que R$ 70,00? Bem, é importante saber que hoje nós pagamos R$ 50,00 de aluguel da casa onde vamos fazer o retiro. R$ 50,00. E, além disso, temos todas as outras despesas. R$ 70,00 por três dias também é razoável, né? R$ 70,00, sim, mas nós gastamos R$ 50,00 só de aluguel e é o mais barato que temos. Então, pelo menos, pelo menos, pague o aluguel, a comida ou o resto, nós podemos dar um jeito, né? Muito bem, tá certo. Queria agradecer a vocês a presença, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo programa de hoje. Michel, 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Desde já, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. É sempre uma alegria falar do movimento. Deixar um grande convite, dizer para você que está assistindo a gente, se já fez cursílio, nos procure. O movimento hoje precisa muito da força de vocês para disseminar ainda mais e fermentar de evangelho ainda mais lugares. Se você não fez o cursílio, venha a ser cursilista. Vai ser uma alegria imensa da sua vida, você vai se sentir transformado. Acredite em mim, acredite no Pai Antônio. Desde já, até convido o Théo para mim para fazer o cursílio. Então, venham todos da casa nossa, sejam bem-vindos e aos cursilistas de colores. Tá certo. Padre Antônio, por favor, muito obrigado. Eu que agradeço e muito ao Théo, agradeço à TV Nazaré, agradeço ao povo que nos escutou e aguardo só a resposta do pessoal, né? Quem já fez o cursílio, vamos participar dos grupos. Quem não fez o que quiser fazer, nós estamos de braços abertos. E Cristo conta contigo. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana. Até lá. Tchau, tchau, tchau.